Acá sem Deus Os fios justificam os meios E bloco das novidades E quando é certeiro já não faz Mas é porque terminou o recreio Agora é tempo pra trabalhar Tá lhe dá, tá lhe dá Tá lhe dá, tá lhe dá Nas coro mas já tá lhe dá Não tá feito a lhe dá Isso se dança assim Isso se baila assim Isso é pra dançar se não brincar Toca a trabalhar Chefe gringo, gringo, chefe gringo Gringo, chefe gringo Gringo é gringo Gringo, chefe gringo, chefe gringo, chefe Nações separadas por nós unidas Com a sigla que leciono Profeu é uma escola onde eu leciono Mesmo sem chaves abrimos cofres Toca que nem o Napoleão Sou boa na parte de fazer as minhas trocas Sou bem diferente do maior Sou líder ou gasoso Eu também sou estado Só fazemos coisas que prestam Por isso a tua atenção tem emprestado Muitos estão preocupados em ter tudo Mas eu tô preocupado em ter nada Mas nos morrem sem ser matada E as que estão vivas estão internadas Somos princípio para os principiantes Hoje tu me chamas de rei Mas é que daqui eu já fui principiante Mostro a cara não me machucar Estranho e confuso não me machucar Duvidar da verdade eu me atrevo Abraço os que tão no gesso Por tentar imitar como eu escrevo Abraço os mano pra o pipo Que com dicas é o delírio eu levo Tão são fleque e dispenso as drogas Desvio as pragas que rogas Tenho aparência de ser um bom genro Por isso as velhas querem ser sogras Podes crer Se suas velhas querem ser sogras Talida, talida, talida Talida, talida, talida Nas corumas já talida Ê, não tá feito a lidar Isso se dança assim Isso se baila assim Isso é pra dança Se não brincar, toca, trabalha Ok, o perito do gay Ninguém discorda quando eu acordo E quando eu acordo o hera está no sonho Vai ver quem tempera melhor os beats Eu como pronto, o mundo negro é o forno Não percebem melhor quando eu canto Canto em línguas de camange Vocês percebem esse XP Micros e beats temperados Já não estou a cantar, só estou a cuspir Ligaram câmeras e luzes Lizeram um perito, entre em ação Só tentei entrar em ação Tua dama disse que é minha dama Sabes quem é? Não, ação Não sei se entrarei quantas vezes São faiates do embrião E só piorei aos meus nove meses Quando a bola dispara eu não paro Quando dizem não para eu paro Com positivas intenções Estamos nos ouvidos de muitos Encantamos vários corações Procurem um solucionista Porque este genocídio é grave Grave é isso nas vossas memórias Já não estamos para contar Já estamos para fazer história Está no sítio É que livre Talida, talida, talida Nas corumas já talida É muita fatalidade Isso se dança sim Isso se baila sim Isso é para dançar Se não brincar Toca, trabalha Gringos é gringo 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 Isso é trofes com Aula data É bem equilíbrio Não negra navega O bloco O bloco Isso é o mar HZ News O bloco das novidades O bloco das novidades O bloco das novidades